3L, posso tomar banho? Concórdia, Santa Catarina 3L, posso tomar banho? Que se foda, vamos dali com os dois pés nessa porra, novas! Martins SC Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Ano passado eu já taquei esse ano e eu taco de novo Vamo lá 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 Não é Hollywood, mas a cena nóis roubou Tá com saudade de mim, eu tá com saudade na minha piroca O DJ do baile, esse cara é bom Faz você rebolar bunda e molhar o xerecão Desce a tcheca, desce a tcheca, desce a tcheca e o tchecão Desce a tcheca, ela desce a tcheca, ela desce a tcheca e o tchecão Ela desce a tcheca, desce a tcheca, desce a tcheca e o tchecão Pode vim ver com a piranha, pega essa visão Esse é o DJ do baile, faz você mexe o xerecão Ela desce a tcheca, desce a tcheca e o tchecão Desce a tcheca, desce a tcheca, desce a tcheca e o tchecão Dara, dara, dá por pau, vai por cima e vem por causa Assim que tu aguanta, não bota só cachorro Assim que tu aguanta, põe as duas mãos no chão Deixar o DJ eu vou e bota tą Bota botadão no seu xerecão Então bota botadão no seu xerecão Bu, bota botadão no seu xerecão Concórdia, Santa Catarina 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 Concórdia, Santa Catarina